No período de setembro a dezembro, começam a surgir diversas frutas tropicais muito saborosas. Refiro-me das frutas encontradas na natureza e não aquelas através de irrigação. Na reportagem passada mostramos o caju, sua importância e outras curiosidades. Agora chegou a vez de outra fruta de época aqui do sertão nordestino. Trata-se de uma fruta saborosa, carnuda, que pode ser encontrada de todos os tamanhos e sabores. Sua árvore normalmente é gigantesca com raízes longas e profundas. Sabe que fruta é essa? Isso mesmo, é a manga. Fruta com mais de 100 variedades de cores e tamanhos. Dentre elas podemos destacar a manga rosa, manguita, foice, princesa e outras mais. A manga é a fruta nacional da Índia, foi trazida para o Brasil pelos portugueses com mudas vindas da África. A manga varia de cor podendo aparecer verde, amarela ou rosa. Ela é mais roseada quando sofre isolação direta. Acredita-se que a manga seja a fruta mais consumida no mundo. A Índia é o maior produtor de manga seguida da China. No Brasil em primeiro está Pernambuco, segundo Paraíba e terceiro MG. O Ceará não se encontra entre os grandes produtores. A manga é rica em ferro, fibras, açúcar, frutose, proteínas, vitaminas A, B e C e minerais como potássio, fósforo, cálcio e magnésio. 100 gramas de manga contém 70 calorias. Por ser muito nutritiva, não é recomendado a sua ingestão no período noturno, por se tratar de uma fruta cuja a digestão é lenta. Algumas pessoas falam que não se pode comer manga com febre, mas parece que é mito. Misturar leite com manga também não tem problemas. Assim como a quantidade de cajueiros no Nordeste diminui de forma assustadora as mangueiras também sofrem do mesmo problema de desmatamento. Muitas mangueiras morreram aqui em nossa região durante a grande estiagem de 2016. Comicas! Legendas por TIAGO ANDERSON